Paz amado, estamos aqui com mais um informativo do trabalho, dos pontos de apoio que a gente está aí abrindo. Deus vai nos dando essa graça de desenvolver, de expandir o programa de apoio evangelístico. Hoje eu quero falar do trabalho realizado pelo irmão Juliano, lá no Paraguai. Juliano é uma pessoa que a gente, é uma evangelista que a gente acompanha já há um bom tempo o trabalho que ele faz. Ele, o irmão André, o Joel Apodaca, estão fazendo um trabalho ali em Cidade de Leste. E assim, a gente tem visto o trabalho que eles estão fazendo. Surgiu a oportunidade de a gente abrir um ponto de apoio para, de Cidade de Leste, Cidade de Leste, a gente poder atender todo o Paraguai. Conversamos isso aí com o Juliano e a gente começou a ver questão de possibilidades de levar o material. Porque tem que olhar isso aí. A região, muitas vezes, é uma boa região, mas às vezes é complicado de transporte. Graças a Deus, Cidade de Leste tem boa condição de atender o Paraguai. E o Juliano, ele trabalha numa área, ele trabalha numa área, na empresa onde ele trabalha, é uma área na questão de transporte, de envio de material. Então, ele conhece muito bem as empresas ali. Então, assim, foi uma porta muito aberta, uma porta abençoada. Bom, o primeiro trabalho que o Juliano começou a fazer, algo que a gente conversou com ele, é a identificação. É algo que a gente sempre está batendo aqui com os líderes dos pontos de apoio. O primeiro passo é a identificação de evangelistas, de forma interdominacional, que estão fazendo esse trabalho constantemente. Sabemos que esse trabalho é um trabalho lento, tá? É um trabalho lento, não é um trabalho. É um trabalho em que o próprio Juliano, ele, no trabalho dele, nas atividades dele, ele conhece um evangelista, ele está fazendo. E esse evangelista, um bom evangelista, normalmente, ele vai apresentar ao Juliano outros evangelistas. Porque um evangelista conhece outros evangelistas, isso independente da igreja, de denominação, né? O evangelista tem isso no coração, né? De expandir o evangelho. Então, isso é muito bom. Mas, para isso, o Juliano, ele está fazendo o trabalho evangelístico no ritmo dele. E, nessa atividade, ele conhece outro evangelista, esse evangelista conhece outro, vai apresentando, vai virando aquela, como a gente chama, aquela bola de neve, né? E é justamente isso que está acontecendo ali em Cidade Leste, né? Então, aos poucos, eles estão ampliando, vão ampliando. Existem aquelas pessoas que começam a receber o material e eles mesmos estão fazendo o trabalho por um tempo, eles param. E existem aqueles evangelistas que estão fazendo o trabalho de uma forma mais segmentada. E o nosso foco maior é esse. Nós apoiamos grupos de igreja, né? A gente orienta os pontos de apoio a fazer isso aí, apoiar grupos de igreja, trabalhos de evangelismo das igrejas de forma esporádica. Mas o foco maior são os evangelistas que estão trabalhando de forma constante, né? Esse é o trabalho que o Juliano está fazendo ali em Cidade Leste. E deixo um forte abraço ao irmão Juliano. Vou deixar nesse final de vídeo algumas fotos do trabalho feito, né? Ali, de apoio feito pelo irmão Juliano, tá? E eu peço que você esteja orando pela expansão do programa de apoio ali no Paraguai, né? O apoio aos evangelistas ali no Paraguai. Deus abençoe. Nós estamos com o irmão Jorge. Recentemente estivemos aqui nessa plaza. Aqui há uma plaza, aqui na cidade de Hernandarias. Estamos entregando o folheto. Recentemente entregamos aqui uma porção boa do material. E para honra e glória de Deus, creemos que essas vidas serão alcançadas. O reino de Deus está sendo expandido. Estas almas vão vir à presença de Deus, no nome de Jesus. Seguimos orando por esse trabalho, por esse propósito. No nome de Jesus, que o Senhor bendiga cada irmão. O reino de Deus, que o Senhor bendiga cada irmão.